Eu sei, eu sei, eu sei, de um velho ditado, eu sei, eu sei, eu sei, vou te dar um recado Quando tudo é um fado e a tristeza que domina, tu pensas em desistir, mas há uma solução que vem de cima, insista Eu sei, eu sei, eu sei, de um velho ditado, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, vou te dar um recado As lágrimas que você chora traz efeito e disciplina, é festa no amanhã, então levanta essa cabeça e voz e grita Eu quero é vencer, vencer, viver Eu sei, 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 vou te dar um recado Quando tudo é um fado e a tristeza que domina, tu pensas em desistir, mas há uma solução que vem de cima, insista Eu sei, 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 vou te dar um recado Eu sei, 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 eu sei